Música Pampa Debates, oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas, a proteção certa para a sua família. Unined Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Piscoito Zezé, carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul, simplesmente para ver você crescer. E Sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Muita gente que vai ficar feliz da vida hoje, né? Porque sempre que se faz um programa como esse, vai ser semanal, todas as quartas-feiras, as gurias do Pampa Debates. Nós temos já umas participantes efetivas, independente de ser gurias ou não, que sempre estão aqui debatendo com os homens, né? Conversar pela nossa comandante Nádia, vereadora desta capital. É um prazer estar aqui contigo de novo, Paulo Sérgio. E com essa bancada maravilhosa. É muito melhor de discutir, de conversar com as mulheres. São mais educados. Os homens ficam gritendo aqui, que a gente não consegue nem falar. Tem que bater na mesa, deixa eu falar, né? Já fiz isso, né? Se lembra? Já fiz. Já fiz. Mas eu sempre feliz de estar contigo. É sempre bom tu fazer com os homens isso que tu fazes aqui no programa. Aliás, eles te respeitam aqui pra caramba. Que bom, né? Aliás, então eu vou criar um quadro aqui, pra quem eu bato continência. Adorei, adorei. Só me disseram o seguinte, e quando vier a Fernanda Melchiona, a Manuela Davi no programa... Aí não batemos continência. Essas aí não merecem. Não, mas é que cada um vai escolher pra quem bate continência. Então não, mas aí tu não faz esse quadro naquele dia, entendeu? Hoje tu bateria as continências pra quem? Pro meu querido Paulo Sérgio. Obrigado, logo pra mim. Claro. Mas não foi com a sua intenção, não. Não, não sei. De ser organizado. Maria de Fátima, Záquia, Paulo. Tudo bom? Tudo tranquilo? Prazer enorme estar aqui. E conforme, Nádia, foi feita uma avaliação que diz que no sistema de justiça, as mulheres são apartadas 18 vezes mais do que os homens. Sim. E quando a nossa presidente supremo... Isso é mania de perseguição. Não, não é perseguição. Eu já tô te apartando. Sabe, viu? Se eu fosse homem, tu já não ia chegar a me apartar. Eu faço, Tupola. Eu faço. Não, eu tô brincando. Eu sei, eu conheço. E perguntaram pra ministra Carmen, quem perguntou foi na Suprema Corte Americana, eu não me lembro o nome da ministra dela, e disse... E aí, lá no Supremo, vocês são muito apartadas? E ela disse, não. Já falei com a ministra Rosa, e ela chegou a uma conclusão, a gente não é apartada porque a gente não consegue falar. Oh, Jesus. A ministra do Supremo disse isso. Então, a gente tem que se impor, muitas vezes, para poder falar. Em ritmo de fado, Maria João Rão. Tudo bem, Maria João? Tudo, tudo ótimo. Paulo Sérgio. Andaste por que locais do mundo, Maria João? Não, não. Tenho andado mais por aqui, viajado menos do que eu gostaria. Aliás, a Maria João, a terra da Maria João é especial, né? Em Portugal. É verdade. Saudades de Portugal sem ter saudades da Varig, porque nós temos a TAP agora. Recebiam a TAP, porque nós temos a TAP, que foi o nosso Fernando Pinto e o Luiz da Gama Amor, que coincidentemente é do Principado como eu. É verdade. Principado de Cachoeira. A qual pertence, a grande cachoeira a qual pertence Porto Alegre. Não é isso? Porto Alegre. Engenheiro Morgo adorava dizer isso. É verdade. É verdade. Marla Martins. Paulo Sérgio Pinto. Que satisfação, Marla, ter aqui. Tudo bem. A honra é toda minha. E já vão deixar vocês registrando para a participação efetiva do programa. Opa! A Vanessa está ali, ela está só analisando desempenho aqui, tá? Depois vai ter nota para vocês, tá? Não, eu, ao contrário de outras profissões e outras áreas, o jornalismo está tomado pelas mulheres, né? As redações só têm mulheres, e tanto de jornal, como de televisão, de rádio, não é por nada, mas acho que nós estamos mandando. Jornalista consagrado foi minha colega lá na Calda Júnior, né? Nos bons tempos da TV Guaíba, da Rádio Guaíba, né? Coisa boa. Esposa de um grande amigo meu, aliás, como todas aqui. Tem o Xará também, né? O Paulo Pinheiro e filha do Lazier Martins, né? Nosso querido amigo. É ele que é meu pai, né? Então, comparando Cachoeirinha com Porto Alegre, vamos comparar. Cachoeirinha não, para aí, para aí. Cachoeira, Cachoeira, não. Vamos botar as coisas nos lugares aqui, né? Cachoeira, o Principado, com Porto Alegre, então vamos comparar. Ele é meu pai. Aliás, o Lazier só tem um problema. Um? Ele não é de Porto Alegre. Como tem mais? Não, achei que tu ia dizer que ele não tinha cabelo. Ele é de Montenegro, não é de Cachoeira. Esse é o problema dele. Mas quem é de Montenegro mesmo é a minha mãe. Ele não é de Montenegro? Não. Ele é no trono de onde? O pai, ele é de uma cidadezinha muito pequenininha, que se chama Vila Melos. Mas ele se exibe que é de Montenegro? Ah, que é chique ser de Montenegro, não é? Liana Bazanella. Prazer ter você aqui, Liana, publicitária, nossa diretora da Debrito. Tudo bom contigo? Tudo, tudo ótimo. Tá estreando no programa e presidente da ARP também, né? Tô no... Hoje é o teste, é isso? É o teste. Mas é o meu também. Ah, então são duas. Então, presidente da nossa associação rio-grandense de publicidade. E eu voltei a ser sócio da ARP com a posse dela, né? Bom, nessa... Essa eu consigo. Essa eu consigo. E aí, ó, já começamos resgatando sócios, é isso? É verdade. E tem que... Eu acho que foi o primeiro a ser resgatado, né? Tem que fazer uma... Ou um dos primeiros. Uma colocação que é importante, né? Sou a primeira mulher presidente da Associação Inglaterra de Propaganda. É mesmo. Sempre foram horas. Ei, mulherada. E ainda bem que a gente não vai mais precisar falar sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que não vou ser a última. Coisa boa. Coisa boa. Importante. Abrir uma porteira. Só você não pode falar mais em empoderamento, né? Só que eu não gosto dessa palavra. Só palavra eu não gosto. Não, mas que coisa horrível. Eu já tô... Sabe que as empresárias andam usando outro termo que eu adorei? Apoderamento. Apoderamento. Sim, apoderar. Eu achei bem interessante, viu? Mas qual é a diferença de um e de outro? Empoderar. Tu empodera alguma pessoa, eu acho, né? Tu dá. Eu que ela não tenho. Apoderar é tomar pra cima. É, tu busca com as tuas qualidades, as tuas competências. Eu vejo essa diferença, sim. Mas interessante. É que tem algumas palavras que quando elas viram moda, elas cansam o ouvido. Elas desgastam. E o empoderamento... E a história do empoderamento tem a coisa do poder. E poder não é necessariamente benéfico. Ele pode implicitar uma coisa que também é negativa. E isso é uma peja que se dá aquilo que tá querendo significar. E o apoderar é o trazer pra si. É o... Muito bonito, né? É o congregar. Eu achei bem interessante. A congregação das coisas é muito mais importante. Muito interessante, viu? É, aqui é o papo a debate e também a cultura. Mas então vamos falar de Cidade Limpa. O desejo de todos, responsabilidade de cada um. Faça a sua parte. Descarte corretamente seu lixo e ajude a manter a Cidade Limpa. Baixe também a cartilha do projeto Cidade Limpa em... Não, não é Porto Alegre, Maria de Fátima. Não, é Via Mão. Não é Porto Alegre. Via Mão. Porto Alegre tá legal. Via Mão.rs.gov.br Prefeitura de Via Mão. Juntos somos mais. Já acharam as duas aqui, que são aliadas ao prefeito de Porto Alegre, meu amigo Nelson Marquesan Júnior, que, sei lá por que cargas d'água, deixou a cidade ir pra esse caos que está. Que é lamentável, né? Que ninguém de nós, apoiando ou não o Nelson Marquesan, pode concordar com o caos que está. E nem sempre precisa de dinheiro. E a gente falava, ô Liano, em modernidade, em modernidade, inovação, eu não sei como é que nós somos tão dependentes do asfalto, tal qual éramos lá em 29, do crack americano, e hoje continuamos com a mesma dependência do asfalto. Será que não temos outra solução? Porque ele justifica que a Petrobras quis corrigir acima dos valores contratuais o asfalto que fornece a nossa cidade. E ele, obviamente, chiou e não quis. Mas o resultado desse não foi deixar Porto Alegre com as consequências que temos aí, com acidentes, com carros quebrados, com tudo mais, com prejuízo enorme pra sociedade, que paga os seus impostos, que paga o seu IPTU, que, aliás, quer aumentar, não sei por quê, porque não tem retorno. Então é isso que eu quero colocar pra vocês avaliarem, com a sensibilidade de mulher e de gestores, que são a situação que vive a nossa... Muito querida e valorosa Porto Alegre. Sem dúvida, eu acho que, por mais que alguém queira justificar, seria justificar ou injustificável a forma que está Porto Alegre. Mas eu, como fiz parte, e tenho um apreço muito grande pelo nosso prefeito... Todos nós temos. É um homem de bem, é um homem trabalhador... Ninguém disse ao contrário, tem que deixar claro também. Mas também tem, Paulo, a forma em que ele encontrou a prefeitura. Eu não quero aqui, eu acho assim, ó, que fica feio, né, ficar falando mal dos outros, mas eu vi o que eu encontrei na secretaria. E vou te dizer, é assustador. Não há dinheiro pra nada, eram dívidas antigas. Eu tinha na minha pasta a dívida de 2008. Então, assim, quando o prefeito diz que não tem dinheiro, que falta tudo, ele está falando a verdade. E estávamos vindo de 12 anos de governo do PMDB, do MDB. É, hoje, a partir de... Hoje, óbvio, ficou o MDB. Os últimos quatro. Ah, é, é, era o Fortunati. Fortunati. Ah, sim, Fortunati. Mas veio da parceria. Sim, claro. Parceria, PMDB, PDT. E hoje tem o Jair e o Jorge com eles no PDT. Então... Isso assim, né? Quer dizer... Mas o Fortunati também olhou no PDT. Sim, claro que sim. Parece que as pessoas não ficam muito tempo no PDT ou... E nem na prefeitura. Não, e nós estamos assim, nós moramos nessa cidade, então nós saímos todos os dias à rua e estamos acompanhando o desenrolar dessa história. Eu agora, recentemente, eu tenho um filho que faz faculdade no exterior, nos Estados Unidos, e eu estive com ele, ele recebeu alguns prêmios, no momento Mãe Coruja, e eu fui visitá-lo, e ele me pediu que eu levasse os amigos americanos para comer um churrasco gaúcho. Então nós fomos numa churrascaria, numa cidadezinha ali, perto de Nova York, e eles eram a família de Novo Hamburgo, e vieram nos atender, eu sabia que éramos gaúchos e tal, e aí eles disseram que há 18 anos não viam a Porto Alegre. E o pai da família, o que foi primeiro, era o assador. Ele não sai mais de trás da churrasqueira, porque ele está deprimido com o que ele viu aqui. 18 anos sem vir a Porto Alegre, ele disse que está assim, muito chateado, muito triste, com a cena que ele assistiu. Eles são da família do bairro do Partenon, e o rapaz, o garçom que nos atendia, tem 28 anos, saiu daqui com 10, então ele não tinha ideia. Também voltou muito decepcionado. É que também vinha o descaso com a cidade há muito tempo, quer dizer, os buracos não apareceram do dia 1º de janeiro do ano passado. A cidade já estava ao caos. Até por conta das contas, teve licitações por conta do asfalto, estamos falando dos buracos, que deram desertos. Por quê? Porque não havia pagamento. E efetivamente, a gente tem que entender que o empresário que vende e não recebe, ele também vai falir. Então, nós temos que... A cidade está um caos. Mas a gente acaba vendo em algumas praças, a poda, a grama sendo cortada, uma tentativa, né? Uma coisa que a gente, como usuário, e eu acho que como adorador de Porto Alegre, a gente não incomoda, né? O fato de que, por exemplo, por um lado, a gente tem movimentos como, não sei se vocês conhecem, o Porto Alegre Inquieta, que é um movimento de pessoas que trabalham com inovação que se juntaram para colocar a Porto Alegre como um rol de inovação, né? Levantar essa bandeira por Porto Alegre. E, por um lado, a gente tem frentes como essa e, com outras, a gente passa, muitas vezes, vergonha de um visitante chegar a Porto Alegre e ter uma percepção E não tem explicação, como disse a Maria de Fátima. Eu só quero aproveitar esse gancho, Paulo Sérgio, se tu me permite, porque eu acho bem interessante falar que hoje é o dia do gari. Então, na medida que a gente está falando de limpeza urbana, eu fico tentando entender o que passa na cabeça de alguém que joga lixo no chão. Quer dizer, é inadmissível, né? Eles mostrando imagens hoje em várias televisões, etc., eles varrendo, as pessoas, eles passam a vassoura, já tem alguém jogando um cigarro, jogando um papel. Então, assim, eu acho que podíamos começar por aí, né? Não só cobrando, mas também nós mesmos tomando a nossa atitude de não sujar a cidade, gente. Seria um outro olhar que eu ia encabeçar agora, dizendo assim, que as pessoas também não ajudam, né? Nós temos em Porto Alegre um grupo ideológico muito forte, se é governo, eu sou contra, e que a tendência é não auxiliar. e não tem um grupo se é governo só a favor. Porque o prefeito pode liderar isso. Independente do governo. Tem coisas que não precisa dinheiro pra fazer, basta a liderança do prefeito. Por exemplo, tapar buraco, pode conclamar a sociedade pra ajudar as ruas pra se mobilizarem e usarem os meios que tem pra tapar buracos. Tirar camelô das ruas não precisa de dinheiro. Tirar a pobreza das ruas e dar uma condição mais dívida. Também não precisa de dinheiro, a Maria de Fátima que atuou nisso aí sabe disso, falta liderança. Nós precisamos de alguém que tome a frente disso. Se é governo, soe contra, mas se é governo, soe a favor. Eu já disse isso pro prefeito. O sucesso dele é o nosso sucesso. Então nós torcemos por ele. Ninguém torce contra. Agora ele não pode ficar fechado no gabinete achando que as coisas vão se resolver só com críticas. E criticando a tudo e a todos e um passado que levou a endividamento, mas nós queremos solução. Só que a solução dele é a mesma de todos os gestores. O aumento no uso de impostos ou aumenta o imposto. É essa a solução que ele nos apresenta. Que é a mesma solução que vem na bandeja de todos os gestores. Essa que é a grande verdade. Só lá se nos moradores de rua. Eu vou te dar um exemplo bem clássico de que assim, aqui em Porto Alegre as coisas emperram. E não é mentira. Ele fez um planejamento agora pra retirar os moradores de rua. Um planejamento que envolve saúde, assistência, porque assim, os moradores que tu chega lá não pense que o Ministério Público vai dizer, não, deixa ele morar ali. Ele tem direito de morar ali. E isso acontece. Defensoria Pública, Ministério Público tem uma ala que é a favor do que a pessoa quer morar na rua vai morar. Então ele fez todo um... Fazer coroa na rua, pode? Pode. Então as pessoas podem. Pode ficar sete na rua, pode? Eles têm a liberdade, entendeu? É isso que eu tô dizendo as pessoas perderam os valores. Não é Ministério Público e Defensoria Pública. Algumas pessoas. o sistema de justiça. Nós temos, tá? Entidades que trabalham conveniadas com a FASC que fazem este apoio social aos moradores de rua e que entendem que eles têm o direito de ficar na rua. Muito mais do que a... E tem? A área de justiça. Claro que não. Nós temos que partir do seguinte princípio. Aí vai pro lado da polícia. A área de todos. Eu tenho o direito de usar como eles também têm que usar. Um não pode proibir o outro de utilizar o espaço público. Agora, cabe ao Estado sem sombra de dúvida dar condições a estas pessoas de terem uma vida mais digna. Infelizmente, nós não temos muita estrutura. E o que que está ocorrendo? As cidades do interior, assim que começaram com as ambulâncias mandando aqui pro Grupo Hospital da Conceição, pro HPS, eles estão despejando moradores de rua para cá. E eles acabam se concentrando nesta área do centro porque é no centro que nós vamos ter o consultório na rua, da Secretaria da Saúde, todo aquele trabalho, inclusive de alimentação. As pessoas alimentam, as pessoas na rua. Exatamente. Tem uma pessoa que tem um banheiro com chuveiro que ele vai nos locais para as pessoas, para essas pessoas em situação de rua tomarem banho. Você não precisa sair da rua, é bom estar na rua? Então, é uma outra questão. Como é que tu vai dizer se a pessoa tem tudo? Vai sair por quê? E o morar na rua, porque para a gente é um horror, mas para alguns deles, ou por uma parte significativa, não é ruim, eles não têm responsabilidade. E logo depois do plano que foi lançado, uma semana depois eu recebi ele na Comissão dos Direitos Humanos, que eu sou a presidente da CDCOM, o Conselho Nacional de Direitos Humanos veio de Brasília para falar mal do plano que o prefeito lançou. E aí? Como trabalha com isso? Porque as pessoas... Mas tem que enfrentar. Mas é óbvio? Atropela. Atropela. Claro que tem que atropela. Óbvio que tem que atropela. Eu estou mostrando a burocracia que acontece nos meandros de que assim, não é tão fácil chegar a... A questão é ideológica. É. Esse é o problema. Manter contato frequente com os médicos é uma das prioridades do nosso Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. É por isso que o Conselho mantém a campanha de atualização cadastral dos profissionais do interior, garantindo maior proximidade entre o CREMERS e a classe médica. Acesse o cremers.org.br barra ações pela saúde e conheça outras realizações do Conselho pela medicina. CREMERS, ações efetivas pela saúde. Agora, analisando esse contexto nacional que nós estamos vivendo aí, a gente observa a ampla decadência do sistema político brasileiro, dos políticos, né, a degradação completa. As pessoas não acreditam mais nos políticos. Temos uma política aqui, que é a comandante Nádia, mas a verdade é essa, a degradação da classe política, o descrédito que nós temos especialmente nos gestores públicos, é impressionante. Agora, temos que levar em consideração que a participação das mulheres na corrupção brasileira é mínima. É isso aí. Eu não sei se é por proporcionalidade de participação, se as mulheres são tão suscetíveis mas em números gerais nós somos mais, né, mas a nossa representatividade é pequena. Mas é que eu ia fazer um comparativo. Mas tu lembrares de atividade é 10%. Tu lembras poucas mulheres corruptas. Cadeia pública. Quando tiver que lembrar. É incomparável o número de criminosos, homens, com o número de criminosas mulheres, quer dizer. É incomparável o número de condutores de automóveis que ocasionam, e nós estamos no mês de maio, maio amarelo, ocasionam mortes no trânsito e 90% são homens. As mulheres têm desconto no seguro dos automóveis? Isso é estatístico. A mulher barbeira foi, né? Isso é dado do Detran. 90% das mortalidades no trânsito têm homens dirigindo. A violência urbana de uma forma geral atinge mais os homens, né? Com certeza. E até na questão da criminologia, as mulheres que estão recolhidas ao sistema penitenciário, eu te diria que 80% são levadas pelos namoradores. Pelos namoradores, a questão do tráfico, né? Que elas participam. Da relação. A grande parte delas é de uma tristeza e elas se sentem compelidas a levar droga para dentro do presídio, celulares, e elas são pegas na revista e, obviamente, acabam também dentro do sistema. E a gente ouve falar também do dia de visita, né? Também. As mulheres vão visitar os seus companheiros, mas a recíproca não é a mesma. Eu quero fazer uma pergunta para você, que tem muito esse debate aí. Como é que chama o encontro de casais no presídio? Visita íntima. Visita íntima. Vocês são favoráveis? Claro que não, tem que ser favorável. Por paz, Maria de Pátio, mas tá louco, não é modelo, não é modelo. Não, mas para aí. Para aí. Porque acalmar o gônio lá dentro. Exatamente. Porque acalmar o gônio lá dentro. Não tem. Os Estados Unidos não servem de modelo. Por quê? Quito aqui não tem. Equador. Tirando o trânsito e os problemas. Não, o problema é o seguinte, tá? O que que, quando a pena, ela é privativa, dá de liberdade dele e ir e vir. Agora, se ele pode receber, então não adianta, eles iriam manter relações dentro da, das suas celas, porque o presídio central, vocês acham que, quem é que domina o presídio central? Acha que a gente entra no primeiro portão antes, antes de chegar nas galerias? Claro que não. Então, as visitas entram, então seria uma bagunça total. Então, se existe, vamos arrumar. E eu acho que, acalma a cadeia. Eu trabalhei dentro de presídios. O Sérgio Cabral, pode receber a ex-primeira-dama, Rosane Cabral, lá no... Eu acho que, porque ela é do sistema penado também. Não, mas poderia também, porque aí caberia... Como é que faz? Agora eu vou apanhar. Eu entendo que cabe ao sistema penitenciário levar ele para visitá-la ou ela para visitá-lo, para manter relações sexuais. Não, 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 não. Isso ocorre, ocorre aqui. Pelo menos... Não deveria, não deveria, nosso sistema penal está falido. Nós temos que arrumar. Isso, eu trabalhei na VEC, na VAR de Execuções Criminais, em 1990, lá se morreu de 30 anos, estava totalmente falido, a gente falava e achava que a gente estava sonhando com o ideal e não o mundo real e dali para cá explodiu tudo. Agora... Eu estou surpreso com o olho de fundo. Não, dentro dessa tua perspectiva do ir e vir, não pode ir. Pode fumar, não, 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 não. Eu não tenho censura. Não é que eu para a lista não tem censura. Não, é que assim, tem que acalmar a cadeia. Como é que tu acalma uma cadeia? Cânfora. Trabalho. Bota a trabalhar. Bota a trabalhar. Eles querem trabalhar. Agora, para o Estado, é muito mais fácil deixar eles sentados o dia inteiro dentro de uma cela do que mandá-los trabalhar. Porque se eles tiver que trabalhar, o Estado vai ter que pensar, vai ter que ter gente, sim, vai ter que achar onde, vai ter que ter pessoas para, exatamente, construindo, botando asfalto nas ruas, sabe, vai ter pessoas para, a gente viajando, a gente vê muito, né? É óbvio, Paulo Sérgio, que tu falou na Manuela D'Ávila, eu achei que ela tivesse no programa, quase desliguei, Paulo Vieira, ele que está dizendo, a Manuela, eu gosto muito da Manuela, eu gosto dela, acho ela extremamente carismática. parabéns, parabéns, Paulo Sérgio, são lindas essas mulheres do sul, é de lamber os lábios com todo respeito, chega de Macharedo aí, o Natalino de São Leopoldo, eu vou dizer que são inteligentes essas mulheres do sul, que isso ele sabe, já é ótimo, me chamem de burra, mas não me chamem de feia, já quer doutrinar o pensamento dos homens, está vendo? não é doutrina, é só um reconhecimento que eu acho que às vezes naturalmente as pessoas olham para uma mulher e acham que o elogio é dizer que linda, mas o outro que disse que vocês são maravilhosas, pensadoras, contemporâneas, envolvendo técnico científico, é que a Helena está muito nova ainda, ela é o nosso bebê hoje, exatamente, bebê, ai que amor, então ela está na fase aquela de querer ser reconhecida pela inteligência dela, eu como já tenho idade para ser mãe dela, já estou naquela fase, eu adoro, eu também, concordo contigo, tem até essa frase conhecida, uma coisa não substituir a outra, é que assim, quando chega nessa idade, tu já provou que é inteligente, então eu não preciso provar mais nada para ninguém. Paulo Sérgio, no programa de hoje, você é o tão verdadeiro, bendito, o Derlich está dizendo aqui, olha aí, uma repercussão, você não imagina, que não para de chegar ao exato. Só uma coisa que eu não concordo contigo, tu disse que a gente não ia, hoje não ia ser tão bagunçado o programa, que a gente não ia gritar tanto, acho que a gente... mas a gente está se controlando, eu não me controlando. Eu disse que ela grita, tu não acreditou, eu estou tentando controlar, porque a gente sabe que quando mulher começa a falar, parece umas gralhas. Olha de passo fundo aqui, Paulo Sérgio, hoje sim o programa está maravilhoso, com estas cinco mulheres, parabéns, continue assim, João Carlos de passo fundo. Obrigada, João Carlos. As manifestações todas, Paulo Sérgio, eu estou correndo risco de ler alguma coisa, eu não leio quando falarem, Paulo Sérgio, a bancada está excelente no programa de hoje, a prova iniciativa de todas as mulheres nas quartas-feiras estarem contigo no programa. Grande abraço, Cláudio Alves, de novo ao Hamburgo. Não, agora está definitivo, todas as quartas-feiras seremos só mulheres aqui. Estou bem, ótimo. É claro que... Isso é que só melhora, né? Só vai melhorando, hoje é o primeiro e já estão gostando, então acho que... meninas... Depois vai ser quarta e quinta, quarta, quinta e sexta, vai ser pampa e as mulheres em debate, eu só espero que em quarta tudo bem, fique só para as mulheres, mas que as mulheres também sejam convidadas... Na segunda, na terça, na quinta e sexta. Vai ser um convidado. Sim. A Anne Ortiz, por exemplo, participa aqui do programa, a Maria Jovem, programa aqui com... Como diz o nosso colega aqui, que mandou um e-mail com o Macharedo aqui no programa, com a Antinádia também, a Zilá Baritambá, que também, as mulheres estão sempre aqui, as nossas deputadas lá, também estão sempre no programa. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça. Quem gosta de vinho aqui? Agora vai chegar no momento bom. Todas? Não, eu não tomo, eu não bebo nada de álcool. Não bebe nada de álcool, mas não sabe o que está perdendo. Você sabe... E desperdiça uma rica cara que tem tomadora de vinho. O meu marido diz que Deus sabe o que faz, porque se eu beber, se eu usasse droga, ninguém sabe até que ponto eu iria. Mas vinho não é fruta, vinho é saúde. É, alimento. Eu não gosto. Agora, agora... Em época de baladas seguras... Isso é... O paludo te compensa. Me compensa sempre. Então, chega até a sua taça o vinho, com o trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando vinhos de Mendonça, do Vale do Colchágua, de Piamonta, Toscana, Landedoc, Patagônia, Tejo, Tejo, ou além Tejo, além Tejo. Muitas outras regiões, os mais diferentes rótulos estão na Vinhos do Mundo. Viva a melhor experiência do Velho Mundo e do Novo Mundo em uma loja da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 11,35, Calipo César, 203. Vinhos sem navios do Mundo. A Unicred... Agora não é a hora de entrar aquele vinho. O vinho, pois é. Gostei, Liana. Gostei. É que eu vou dirigindo. Estamos na era da experiência. Você não está dirigindo, Liana? Não, mas a gente... Eu estou preservando você. Muda, né? Tem aplicativo. A gente pode levar para casa também o vinho. Liga para o marido. Isso pode ser. A taça. Não, eu estou imaginando já. Uma garrafa. Vocês são daquelas... Como é o nome do teu marido? Matheus. Das outras, eu conheço o nome. O teu é Matheus, que eu não conhecia o nome. Então, liga para o Matheus. Matheus, vem buscar que eu também vinho no... Provavelmente que ele vai dizer, não, não vou conseguir porque eu também já bebi. Vamos chamar o aplicativo. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto. Por isso, está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados. E oferecendo as melhores soluções para as suas oportunidades virarem grandes conquistas. Procure a unidade de negócios mais próxima e saiba como o cooperativismo pode fazer parte da sua vida. Unicred, mais valor para você. E agora nós vamos, para vocês verem com quem estão lidando, porque também vai ser mulheres. Onde foi o Gilberto Schwarzman, que fez o nosso quadro de saúde aqui no Pampa Debates. Pois hoje vem da equipe do Dr. Gilberto Schwarzman, do Instituto Oncológico Caplan, uma mulher. Aliás, o Gilberto é o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina. Presidente da Sul Rio-Grandense. Presidenta Bienal do Mercosul. E nosso titular em Oncologia do Clínicas e do Ernesto Ornelles. Nosso professor, Dr. Gilberto Schwarzman, que nos traz hoje a Dra. Daniela Cornélio. Fale, Dra. Daniela. Boa noite. Eu sou a Dra. Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Caplan. E hoje vou falar de um novo serviço no Rio Grande do Sul, o One Day Diagnosis. O que é o One Day Diagnosis? É um serviço de diagnóstico expresso em lesões de mama. Então, se você perceber qualquer sintoma suspeito de câncer de mama, como um caroço, uma retração, uma saída de secreção com sangue pelo mamilo, por exemplo, ou se você tiver feito algum exame que tenha suspeita de câncer de mama, venha até a Clínica Caplan. Em 24 horas, nós já podemos ter o diagnóstico em mais de 90% dos casos. Somos diversos especialistas trabalhando juntos para que você possa ter tranquilidade de um diagnóstico rápido e acurado e sem perder tempo para iniciar o tratamento, caso seja necessário. Oferecer excelência no diagnóstico e no tratamento é um compromisso do Instituto Caplan. Boa noite. A doutora Daniela bafou até entre as mulheres aqui. A gente está velojando a beleza dela, que além de inteligente... Além de doutor... Ela é muito bonita. E o doutor Gilberto, não sei se dá para ver, estava lá na Câmara de Vereadores essa semana falando sobre a 11ª Bienal do Mercosul. Está aí, olha aí, o nosso Gilberto Schwarzman. Que é dono da Laurentia também, né? É. É um doutor de vinhos. É maravilhoso. Em relação à falta de dinheiro da Prefeitura, está dizendo aqui para a doutora Maria de Fátima, precisa criatividade. Por que ele se candidata e fica só no não tem verba, não tem dinheiro, deixar a Prefeitura endividada? Aí qualquer um pode ser perfeito. O Ben Hur, da tristeza, está dizendo isso. E aí? É que essa questão de dizer que falta criatividade... O Sartori não faz isso, hein? Sim. O Sartori não fica chorando. Ele não morre no passado. Mas tem uma boa articulação dentro da Assembleia, viu? Quem? O Sartori. Ele articula muito bem. De repente está faltando isso. Porque tem alguém que não articula? Não, daqui a pouco falta uma articulação. Por Partido Prefeito. Porque ele levou o Indenir-se aqui para lá para te ajudar a te colar. Isso, exatamente. Eu penso assim, o Partido do Prefeito é um partido pequeno. São poucas as pessoas de estatura para dar uma base a ele, inclusive no próprio gabinete dele. Falta, quer dizer, o governador Sartori, ele tem toda a estrutura partidária de coligações dos partidos e partidos fortes. E tem um quadro. Ele tem um quadro. Tem gente com estatura. Quer dizer, não tem. Agora, essa questão de criatividade, eu acho muito relativa. E é fácil de alegar. Porque quando falta dinheiro dentro da casa da gente, a criatividade, quem comanda qualquer coisa, quem tem gestão sobre qualquer coisa, tem que exercer a condição de liderança. Ela é mais importante até que o próprio princípio da autoridade. Tem que ser condutor de rebanhos. Quem não pode ser condutor de rebanhos, não pode se habilitar a cargo de gestão. Essa que é a grande verdade. Boa noite. Eba! Tu já leste isso aqui, né? Hoje é dia da mulherada. Ainda bem que é sempre as lindas. O Júlio Hoffman, de Caxias do Sul. Viu? Que beleza. Agradecemos ao Júlio. Uau! Adoro, adoro. Pergunta para a doutora Maria de Fátima, que está defendendo Marquesan, se por acaso o prefeito não sabia que a capital estava assim. E as promessas e críticas que ele fez, como é que ficam? Marli, de Porto Alegre. Bem, o que eu vou dizer para Marli? Eu não posso falar se o prefeito sabia ou não sabia. Isso é uma questão... Todo mundo, pelo menos, se sabia que Porto Alegre não estava tão bem. Agora, os que concorriam à eleição, o Melo, que é vice-prefeito, com todo o conhecimento dentro, dizia que estava tudo maravilhoso. Tanto que eu... Sabe que hoje eu penso assim? É uma pena que eles não tenham ganho. Desculpe, o seu partido não tenha ganho. Porque aí eu queria ver, porque chegou num ponto que explodiu. Quer dizer, e não é que eu defenda o Marquesan, mas pelo menos eu não posso negar o que eu vim. Eu não, eu não sou partido nenhum. Eu sou muito independente para ter alguma questão partidária. Tem uma queda, diga-se de passagem, pelo MDB. Mas é só queda. Eu vou convidar a Eliana Bazanella para ler este WhatsApp que chegou. Vê lá, hein? Qualquer coisa, tu... Se falar, fala, a gente troca. Não, porque a gente está comigo, pode deixar que eu vou fazendo filtro aqui. Não, não, mas não precisa filtro. Não, estou brincando. Paulo Sérgio, parabéns por essa linda bancada feminina. Só vou discordar de que elas não podem falar porque as estatísticas dizem ao contrário. Que bom que temos mulheres inteligentes e competentes assumindo cargos onde só os homens atuavam, e muitas vezes sem competência. Parabéns a todas as mulheres. Ai, que bom. Muito obrigada. Vanderlei de cachoeirinha, não é cachoeirinha? Ah, não é cachoeirinha. Ah, esse é cachoeirinha. Eu estou discutindo agora. Deus me livre, eu quero compreender. Valeu, Vanderlei. Está bom, é isso aí. Está dando um ibope fantástico aqui. Levei minha filha no pronto-socorro para consultar. Chegamos às 23 horas e saímos às 5 da manhã. Não fomos atendidos. Os médicos se escondem para não atender. Hoje não está aqui o doutor Argolo. Essa bancada aqui é muito pródiga de médicos. Nós temos aqui 11 médicos que participam no bancado alternadamente aqui, principalmente o doutor Argolo, presidente Simers. Para não atender, dito pelos próprios funcionários. Obrigado, Francisco, da Zona Sul de Porto Alegre. Isso é um absurdo, né? Saúde, gente. Não, eu acho que tem que denunciar. Tem. Sabe? Nós temos alguma coisa assim. Nós, quando somos bem atendidos na área pública, você vai num lugar, o servidor te atende bem, a gente fica encantada. O inverso é que teria que ser. E nós não reclamamos. E hoje em dia, com a tranquilidade dos e-mails, eu pelo menos quando eu vou reclamar alguma coisa que eu não gosto, eu mando e-mail para todo mundo daquele local. Para as pessoas têm que saber. E quando eles não respondem, eu mando perguntando cadê a resposta lá. Primeiro mundo, eu estava indo para Nover e nós, de Frankfurt a Nover, fomos de trem. E no caminho, o Uri Schiers, nosso companheiro da Fierings, cai uma caixa do bagageiro do trem em cima da perna dele. Nossa. Imagina, fraturou o joelho, perna ficou desse tamanho. Quando nós chegamos na estação, a Nover, estava na porta do vagão que nós descemos, tinha uma ambulância esperando ele, já com um carrinho, com tudo. Chegou imediatamente, não demorou cinco minutos para retirar ele, colocar na ambulância e levar para o hospital. Isso é o primeiro mundo. Sim, mas também... E nem perguntaram para ele se tinha seguro, se tinha qualquer outra coisa, nada. Recebeu todo o atendimento. Não quis operar lá, veio operar no Brasil, foi transportado para o Brasil e saiu de lá com cadeira de rodas cedida pelo Estado. Cadeira de rodas, não sei se Portugal é assim também. Normalmente tem esse atendimento, mas assim, então deixa eu só aproveitar o gancho. Eu tive um episódio de pronto-socorro o ano passado, na metade do ano passado com meu pai. E eu sou obrigada a fazer um testemunho completamente contrário. Também, pronto-socorro, espetacular. Espetacular, atenderam super bem de todo mundo, inclusive teve um fato que me chamou muito a atenção, tinha uma servidora do hospital pronto-socorro que não estava trabalhando, ela estava acompanhando uma outra pessoa e ela viu que houve uma demanda um pouco represada em termos de atendimento, ela entrou no atendimento para ajudar, para orientar as pessoas, para acalmar quem estava esperando e ela estava de folga, ela sequer estava uniformizada. Então, assim, acho, entro na mesma linha da Maria de Fátima, eu acho que às vezes a gente, a tendência, e isso é estatístico, a gente, quando é mal atendido, a gente reclama por todos os canais e quando a gente tem uma situação de exposição benéfica, a nossa tendência é calar. E de uma forma geral, pronto-socorro, eu acho exemplar, eu trabalhei no bom dia. De uma forma geral, pronto-socorro é... É impressionante. Apresenta o excelente serviço. Não há o que falar em termos de atendimento, eles foram maravilhosos. Como é em Portugal? Na realidade, em Portugal, assim, a gente tem no Brasil uma situação de perda de qualidade em todos os níveis. Então, a gente hoje tem nos hospitais, no Brasil, um atendimento que deveria ser feito na família. E em Portugal, por exemplo, nós temos em qualquer lugar um médico de família, que é um médico generalista, normalmente, ele faz o atendimento das famílias da localidade. localidades muito menores vão recorrer a outros locais e quando a gente fala em Portugal, a gente sequer fala em cidades, a gente pode falar em aldeias, em localidades, em subdistritos. Nós temos a figura do médico de família que conhece a comunidade, que atua na comunidade e é ele que tem o pressuposto e a prerrogativa de distribuição pelas especialidades. Uma coisa importante é a gente falar muito de promover as coisas positivas, né? E muitas vezes a comunicação, ela deixa de entrar num papel que ele é fundamental, que é mostrar o lado positivo de algumas coisas e orientar as pessoas também para que elas possam consumir o serviço público de uma forma consciente, né? de como eu posso usar ele da melhor forma. Adequadamente. Falou a publicitória. É, não. A comunicação é fundamental. Eu acho que é uma questão, assim, de disseminar coisas positivas também, né? A gente tem tanta coisa negativa, não só... Acho que a gente vive um momento onde as pessoas, naturalmente, acabam promovendo as coisas negativas. E as coisas positivas, às vezes, as pessoas tendem a transformar em negativa, que foi o caso, que trago aqui, são mulheres, da Cabo Cátia, que matou uma assaltante na frente do colégio. As pessoas estão querendo desconstituir a ação de uma policial treinada, técnica ali, que matou uma assaltante. Foi homenageada, mas também foi alvo de polêmica. Mas, gente, né? Eu vou falar... Tudo que tem, tudo se polariza, né? E o que se fala, Paulo, é que houve... Eu não estou dizendo que eu sou dessa antes, que eu apoio ele da bancada, que houve um excesso, porque não haveria necessidade dos três... Não, ela... Ela não matou, ela... Ela deu três tiros. Ele deu três tiros. Sim, mas ele estava consciente que havia crianças. Sim. Não, e a fala é que... Agora é uma enquete que sai nas redes sociais, tu não está sabendo, né? É o que é... Se o policial militar defolga, pode fazer atendimento e puxar a doça arma. Mas ele é um obrigado. Mas essa é a enquete, entendeu? E a fala é de uma televisão. Porque nós temos que corrigir um erro que causou a Constituição de 88. Para a Constituição de 88, o melhor para o policial é a omissão do que a ação. É melhor a covardia do que a valentia. Então, se ele se omitisse, se ela visse aquele negócio, se fosse para o outro lado, não ia acontecer nada com ela. Como ela tomou a iniciativa, exerceu a prerrogativa de policial... Incrível. Aí, os maus comandantes retiram, levam a policial ou o policial para o quartel, retiram a arma e vão responder sindicantes e não querem. Porque é um absurdo isso. Mesmo que ela tenha matado bem. É um absurdo. Isso é um absurdo fazer isso. Então, parabéns a quem... Matou bem. Parabéns a quem condecorou ela. Parabéns. É isso que... Nós temos... É uma inversão de valores. Sim. Tinha que privatizar os presídios. Só assim teremos segurança de verdade. Chega de demagogia o Paulo de Cidreira que está dizendo aqui. Eu concordo. Concordo também. De todo o Rio Grande do Sul. E outras coisas também temos que privatizar. E foi feito um trabalho... Até pensei que a Manuela... Há muito tempo. ...fosse a comandante Nádia. Eu já ia mudar de canal. O cabelo é parecido. Mas deixa eu fazer aqui um pronunciamento. Que eu cortei o cabelo primeiro. Antes. Sempre usei cabelo curto. E aí depois, né? As pessoas às vezes... É que... Mas para aí. É que a Manuela te achou tão bonita com esse cabelo... Que ela cortou igual. Que bom. Eu acho que a Manuela... E estava demorando para um grupo de mulheres falassem de cabelo, né? Mas eu te digo, Paulo... Eu gosto muito dela. Eu gosto, Manuela. Dependendo da ideologia dela. Duas mulheres modernas com cabelos... É. A gente vive num país livre e as pessoas têm de... Paulo Sérgio, por que você demorou tanto tempo para fazer um programa somente com as mulheres? Abraço. Paulo Inácio Kerne, de Capão da Canoa. Não, mas não é o primeiro. Não, não é não. Não. É que eu demorei muito a fazer de novo. É. Comandante Nádia, tu me representa. Está faltando ver a Mônica Leal no programa. Parabéns pelo belo programa, Carla. Falei. Fiz um monte. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Hoje até nem sei. Podia ter vindo, né? Sem problema algum. Paulo Sérgio, teve um convidado, criticou o Milton Cardoso, mas ele fez escola cada dia para as mulheres, para uma mulher. Parabéns pela iniciativa, a Júlia de Gravata aí. O Milton Cardoso é nosso amigo, nosso querido. Ele tem as quintas, né? As quintas à noite é só das mulheres. Isso. As quintas à noite é só das mulheres. Exato. Então, ele imitou aqui o Pampo Debate. Mas é verdade. Comecei há muito tempo. Só que eu levei agora, vou fazer todas as quartas. E o Milton é meu amigão do peito, né? Podemos fazer as coisas parecidas sem problema algum. Boa noite, bancada. Debate excelente, esclarecedor. Parece que elas têm a solução para os problemas da nossa cidade. Concordo que não devemos ficar ajudando pessoas... Que não devemos ficar ajudando pessoas nas ruas. E sim, recolocar um lugar onde realmente ela vai resgatar a dignidade. Lariete. É verdade. A rua não é um lugar digno, né? Claro. Mas existe estrutura. Mas eu ouvi certa... Esse é o problema. Existe estrutura? Eu acho que não. Mas eu ouvi um tempo atrás, eu até... Assim, me corrigem. Me corrigem, por favor, se eu estiver errada. Até porque não é importante o lugar exatamente. Mas o fato em si. Mas se não me engano, foi no Vaticano que eles disponibilizam, assim, a alimentação. Sim, era no Vaticano. A lavanderia. E aí, então, a brilhante ideia, eles resolveram disponibilizar uma lavanderia. Para que aquelas pessoas moradoras de rua fossem lá, lavassem a sua roupa, passassem a sua roupa, penteassem o cabelo, tomassem... E tivessem condições de se apresentar numa entrevista de emprego. Mas, peraí, nós temos isso aqui em Porto Alegre. Mas isso existe aqui em Porto Alegre. E foi um sábado agora, essa semana. Não, 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 gente. Tem os dois centropops em Porto Alegre. Tá? Tá faltando comunicação. Mas existe um itinerante agora. Isso existe agora é itinerante. Mas as pessoas, elas vão ali no centro, na Voluntários, então... Tem lavanderia, exatamente nesse formato. Tem a lavanderia. Tem roupa, que ele pode pegar a roupa. É o município. Mas tem que o município tá faltando... Bom, não tem agência de publicidade. Daqui a pouco, quem quer uma roupa melhor, pode pegar ali. Aonde fica? Não tem com a roupa. Voluntários. Voluntários, pessoal. Próximo... Vamos aproveitar. Próximo ao centro. Rodoviária, por ali. É, da Garibaldi. Eu não sei o número, mas eu fui diversas vezes lá. Eles têm... Vai, assim, o pessoal do Senac. Leva o pessoal pra cortar... Corta o cabelo. Corta o cabelo. Eles têm palestras, inclusive, de autoestima. Eles têm palestras... Motivacionais. Exatamente. Nós... São encaminhados, muitos, ao cine. E aí, entra com essa. Eles tomam o seu banho. Eles têm alimentação. Eles não dormem. Abre, acho que, sei lá, oito horas e fecha às dezenove horas. E muitos já saem dali e vão direto para o albergue municipal, que é ali na esquina. E... Falta aqui, como eu estava dizendo, a Luana, falta exatamente aquilo que o governo deve ter. É utilizar a imprensa para se comunicar. Porque nós somos o elo de ligação entre o gestor e a sociedade. Só que não usa. Primeiro, nem acredito que tem agência de publicidade, porque está há mais de um ano sem fazer um edital para selecionar a gente se propagando. O que é que eu vou fazer? O próprio cine recebe, e vamos fazer, né, de interação, o próprio cine recebe roupas de mulheres, de homens. Aquela roupa que a gente não doa para campanha de agasalho, é um blazer, é um terno. Ali, no cine, eles recebem esse tipo de roupa para encaminhar o trabalho corporativo. Isso ocorreu na campanha do agasalho do ano passado, quando nós vimos que tinham até ternos, taieres. Aí, nós fizemos a separação e foi para o cine. E as pessoas que vão lá atrás do emprego, porque no cine aprendem a fazer o currículo, isso e aquilo, são encaminhados para vagas existentes, têm o direito de escolher a roupa que está aplicada. E as pessoas podem doar. Nós podemos doar e ir lá, doar e sapatos, sapato alto. Boa noite, olha só, sou uma pessoa portadora de glaucoma. O programa já é um estouro, e com essas mulheres maravilhosas, debatendo um colírio para os meus olhos. Parabéns, João Paulo, de soledade. Todo o Rio do Sul se manifestando aqui. Olha a soledade. Tá vendo? Bem acima de lajado, né? Paulo Sérgio, pelo programa, parabéns. Finalmente, a ala feminina tem vez e tem voz. Cinco princesas no debate de hoje. Jorge Pilger, de Ivoti. Tá vendo? Olha aí, ó. Os pessoal do Rio. Não, a mesa tá muito... A gente só... Paulo, até que enfim, tu acertou. Homem nunca mais nessa bancada. Vivas mulheres. Comandante Nádia, linda e poderosa. Marino Schuch, de Porto Alegre. Então foi bom, ganho. Muito obrigada. Se tivesse que fazer uma mensagem publicitária hoje para a prefeitura, qual mensagem seria a nossa presidente da ARP e diretora do Libra? Acho que a primeira mensagem que a gente precisa fazer para a prefeitura é contratar uma agência, né? Ou seja, a gente precisa licitar. A gente precisa ter esse pensamento. As pessoas confundem, as pessoas enxergam só a parte... Como se fosse um gasto, né? Não, não. É o investimento em comunicação como uma ferramenta superficial. E muito pelo contrário, né, gente? A comunicação, ela tem um planejamento. A gente precisa saber o que é preciso comunicar, o que é preciso informar. E a agência, ela tem esse papel, né? Ela organiza. Ela consegue dar esse conhecimento técnico para isso, né? E facilitar... É que isso também é um pouco do ranço de que em política no Brasil a tendência é quando se faz propaganda, baseia-se isso numa propaganda mentirosa, encaminhada. E isso talvez seja o ônus hoje de uma comunicação mal feita, mal baseada. Eu falo como pessoa normal que vê, que só recebe o resultado. Utilizado da forma equivocada, né, Maria de João? Isso pesa, isso é ruim. Benefício próprio. Ah, eu fiz isso, eu fiz isso. A última campanha do presidente, pelo amor de Deus, o que é aquilo? Então, nós várias vezes olhamos assim, enquanto... Acho que todo mundo aqui já ouviu falar essa expressão, até vou fazer um... Vou comentar que tem o nome de uma revista, a gente pergunta, pô, mas que ilha de caras é essa que a gente está morando, que nós não... Não é o país que eu estou morando, a cidade, o estado. Isso sem falar em... Não estamos citando nenhum partido, né? Mas era só no sentido de mostrar partes, né, bonitinhas, arrumadinhas da cidade ou do país e que não condizem para a realidade. Para usar um slogan que está na moda e isso não nos dá pertencimento. Exatamente. Eu não me sinto pertencida àquela realidade. Liana, e qual é a segunda mensagem? A primeira é a agência de publicidade, a segunda. Não, eu acho que a gente precisa mostrar as coisas positivas. Eu sou uma defensora da energia gloriosa, que eu chamo, né, porque eu acho que tem muita coisa legal que as pessoas não têm acesso, não têm informação. e falar sobre os problemas que são evidentes. A gente não precisa ficar debatendo sobre os buracos, porque a gente vivencia os buracos. Agora, o que a gente pode fazer? O que a gente, população, pode fazer para colaborar? E o que a gente pode engajar as pessoas para entrar num projeto diferente? Acho que a gente tem que tirar... Acho que é o momento da gente avançar nisso, né? Parar de falar dos problemas e pensar que, tá, e agora? O que a gente pode fazer? Ações afirmativas, né, daí pra frente. Eu entendo que a gente tem um... A gente espera isso enquanto população, né? A gente espera ser informado. Olha o que vai acontecer na órgula ali, que é uma obra do Fortunati, mas... Pô, o que que custa o prefeito assumir aquela obra e mostrar que aquilo ali tá lindo? Vai ficar maravilhoso. Não é possível o Pontal que convocar um plebiscito, que foi aí o Fogaça, que foi erroneamente convocado o plebiscito, sabendo que os ideólogos irracionais, essa minoria barulhenta, esta vanguarda do atraso, não iria aprovar. Aí convoca um plebiscito pra não aprovar. Quando já poderia ter aprovado, já tinha sido aprovado na Câmara de Vereadores. E tá aqui a comandante Ládia, quer dizer, que é uma autoridade no assunto, mas quando a gente fala em segurança, que é uma das maiores preocupações de todos nós, cidadãos, quando a gente ocupa a cidade, a segurança melhora muito. Tu não vai ocupar uma cidade que não esteja bem cuidada. Então, se a orla tá sendo reorganizada, com iluminação, com banheiros, não sei, eu confesso que essa parte não sei se tá prevista, mas também seria importante que tivesse, as pessoas vão ocupar. Eu, moradora da Zona Sul, que somos, quando a gente volta pra casa, pelo calçadão, que antigamente era um matagal. Hoje as pessoas caminham, andam de bicicleta. É maravilhoso. Então, e te dá uma sensação de segurança. Dá vontade de parar e caminhar. Se pudesse retroagir no tempo, eu gostaria que a Brigada Militar voltasse a cuidar do trânsito, que nós teríamos mais presença da Brigada na rua. Agora temos azuzinhos, que só cuidam do trânsito, das multas, etc. E de segurança, nada. E se ocorrer algum fato inseguro, nada fazem pra resolver. Aquela Renault, Canoas e Cachoeirinha traz sempre mais economia pra você. Veículo zero, com ofertas e taxas imperdíveis. E para cuidar do seu carro, oferecem produtos com a garantia Renault e mão de obra especializada e a mais barata da região. É pra você cuidar do seu Renault e assim economizar. Sua concessionária Renault na capital e na região metropolitana é a Gala Renault. Gala Renault, mais que carros. E vamos agora ao ponto final, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento. Produtos Gimo. Qualidade. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Q Comércio. O maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Marla Martins, nossa jornalista, querida amiga de tantos e tantos anos. Seu ponto final. Bom, eu vou dar uma aliviada, vou deixar o ambiente um pouquinho mais leve, mais delicado. Vou cumprimentar minha sogra, que está de aniversário hoje. Dona Noeli, estamos juntos, ela sabe disso. Está assistindo o programa, Dona Noeli? Claro, imagina. Um abração pra ela. Eu sou fã dela, ela é minha fã também. A gente se acompanha sempre. Que maravilha. Dona Noeli, beijão. Então, vou fazer mais uma brincadeira. O meu filho mais velho, quando ele era pequenininho, eu dizia assim, não filho, João Pedro. Tem o Lourenço, que é o mais novo, João Pedro. João Pedro, não faz isso, João Pedro? E eu dizia assim, João Pedro, é isso e ponto final. E ele dizia, não mãe, tudo menos ponto final. Eu odeio quando tu diz isso pra mim. Estão se brincando, uma brincadeira, assim filhinho. Então, você que mudou de nome aqui, o ponto final. Não, não, isso é uma relação... Não, é eu e ele. Estou dizendo, hoje, o ponto final é pra ti, tá filho? Agora ele deve estar em casa e te dizer, nem um pouquinho mais de mim. Mas eu achava muito bonitinho que ele... Era sério. Esse é o ponto final. Ah, eu acho muito bacana a gente falar entre mulheres, né? E eu, como aqui, estou representando... Obrigado. Mulheres, na verdade. Espírito feminino é uma coisa que está muito presente. Não adianta. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, a gente está debatendo muito hoje, está em alto o assunto mulheres, né? E dentro da propaganda, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas a gente tem 65% das mulheres no Brasil não se reconhecem na propaganda brasileira, na publicidade brasileira. Então, assim, agora, por exemplo, a gente acabou de sair do momento de Dia das Mães, onde por muitas vezes a gente não se sente representada nesse tipo de comunicação. Então, assim, acho que falar, proporcionar para mulheres um espaço, seja... não é uma questão de cotas, né? Mas é uma questão de presença. A gente, sim, precisa ainda falar sobre isso, porque nós, na liderança, a gente ocupa ainda as minorias. E na publicidade, por exemplo, nas agências, dentro dos setores criativos, a gente tem menos de 20% de mulheres, embora tenha muita mulher no setor publicitário, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente falar. Então, quando a gente fala, não é mimimi, não é papo, né, de feminista, né? Não é essa questão. Acho que a gente precisa falar e precisa reconhecer que ainda somos a minoria, embora a gente já tenha mudado bastante essa realidade. Tem que sair dos gabinetes, escritórios e fazer um mutilhão com os funcionários da prefeitura e, assim, arrumar a cidade. Convocar a população, ajudar, coloque material à disposição e todos estarão prontos. Foi o que eu disse, já o Ernie Klasman está dizendo isso. Maria João Raup, seu ponto final. Então, meu ponto final, eu vou voltar a uma coisa que a gente conversou no início, que é assim, eu acho que a gente tem que trazer para dentro a questão, e a mulher é muito isso, porque é a educação, é o exemplo. A gente tem que começar a se apropriar do espaço público, mas a gente tem que cuidar do espaço público. O público é de todos, não é o de ninguém. E eu acho que a gente ainda tem uma cidade muito baseada numa população com pouca educação. A gente tem que ser mais educado, a gente tem que ser mais educado no trânsito, a gente tem que ser mais educado com o lixo, a gente tem que reciclar, tem que ter essa preocupação. Então, vamos tomar para nós, assim, não está bom, vamos fazer nós melhores. E isso vai ajudar no contexto final. Porque realmente a gente está passando um momento muito difícil, mas assim, se nós não fizermos nada, também nada acontece. Maria de Fátima, Záquia Paluno. Olha, eu diria, dentro do que o Klasman falou que tu leste, e do que a Maria João fala, que, evidentemente, nós temos que tomar rédeas de muitas coisas. Nós não podemos cruzar os braços e achar que é tudo o governo que tem que fazer, aí o governo não faz, a gente fica falando mal do governo. Eu acho que falta... O governo é que fala mal de nós. Também. Eu penso que nós deveríamos... Mas o governo falou, o nosso prefeito Marquesan foi lá discursar no evento, acho que a Nádia estava lá, no evento lá da Agas, e ele disse que políticos são tartarugas em cima de postos. E nós somos culpados porque nós botamos as tartarugas lá. Bem, mas voltando ao meu ponto final... Eu diria... Só que não pode ser branco, quando sou cruzado. O que nós temos é que ter esta consciência de que nós podemos fazer... Quando se viaja, o que a gente vê? Tanta a comunidade, ela limpa a praça, ela poda, ela corta. Aqui, quando alguém faz isso, é motivo de uma página da Zero Hora, ou do Correio, ou seja lá de quem... Nós não estamos acostumados a colaborar, nós só queremos... A impressão que me dá, que nós, e eu digo nós, eu estou incluída, parece que a gente só quer a parte boa. Perceber. É. Nós não queremos dar, nós não queremos participar. E uma outra coisa que eu vejo assim, parece que as pessoas descobriram a política agora. As pessoas fazem os discursos enormes, né, contra a corrupção, o que está certo, contra os políticos, mas nunca se deram conta em quem votaram. Se perguntar em quem votaram há quatro anos atrás, não sabem. Há dois anos atrás, não sabem. Então, parece assim... Eu já votei em muito corrupto. Tá, todos nós. E não vota mais. E agora não vota mais. Todos nós. E já votamos. Não sabe o que vem pela frente. Não, todos nós votamos em corrupto. Esse não é o corrupto. Eu não vou votar mais. Não, eu vou votar mais. Não, eu vou votar mais. Esse é o ponto chave. Claro que não. Talvez essa é a nossa diferença, partidos mais da esquerda. Quem não votou na Dilma, votou no Oeste, né? É isso que eu ia te dizer. Então, todos nós, os que votamos, votamos em corruptos. A nossa diferença é que nós queremos os nossos corruptos na cadeia também. A Dilma não vi nada contra ela ainda, em termos de corrupção. Até agora não tem indiciamento nenhum, nem investigação, pelo que eu sei. Comandante, nada. Meu ponto final vai para Cabo Cátia e para o soldado Emanuel. Cabo Cátia, na frente da escola, agiu com muita técnica, acabou matando um criminoso. E o soldado Emanuel, na vinda do ônibus de Santana do Livramento, também defendeu a vida de 35 passageiros que ali estavam. Valorosos policiais militares que, mesmo não estando em serviço, agiram com muito profissionalismo, com muita técnica e honrando aquilo que eles juraram quando se formaram. Defenderam a sociedade, mesmo com risco da própria vida. As várias Cátias e Emanuel, que existem nas polícias militares, o meu, a minha continência. Eu só vou criar o quadro aqui, né? Porque você bate continente. Muito boa esta bancada feminina. Agora só falta a Manuela para termos uma bancada menos homogênea. Ela está dizendo que todo mundo é concordino aqui. Posso imitar a Marla? Eu queria mandar um beijo para a minha sogra, que acabei de ler a mensagem. Obrigada, Dona Meus. Eu amo a senhora. Boa tarde. Parabéns por esta bancada. Um abraço especial à comandante Nádia, Isabel. Obrigada, Isabel. Geraldo, aqui também, Paulo. Tuas opiniões e argumentos são sempre os mesmos e sem fundamento. Está dizendo Geraldo. Não, mas eu leio aqui. Eu não tenho censura nem contra mim. Está certo. Nem contra mim. Agora, claro que o pessoal dele tem fundamento, né? Essa turma dele aí deve estar com fundamento. Alguns estão na cadeia, outros... Bom, vamos deixar assim porque o assunto é mais ideológico do que qualquer outra coisa. Boa noite. Muito bom. Pampa Mulheres e Debates. Já muda o nome. Parabéns pela iniciativa. Abraço Romualdo Raidt, de Campo Bom. Aliás, teve um telespectador. Eu perdi aqui. Só falta ver a Armando apresentando. Eu ia dizer. Agora, um pouco a câmera me surpreendeu. Eu olhando, mandando um beijo. Vamos fazer rapidamente a enquete. Minha amiga amada, linda. Ô, Marla. Colorada ou gremista? Gremista, óbvio. Foi contra o teu pai? O que eu vou te dizer? Vou repetir. Colorada, óbvio. Colorada com muito orgulho e sofrendo. Aqui só pode ser colorada, né? Já pensou se eu dissesse que era gremista? O pai foi presidente do Inter. Até porque nós não tivemos opção. O pai, o presidente do Inter, o irmão, o presidente do Inter, o outro quase presidente do Inter. O meu pai dizia o seguinte, nós somos seis. José Alexandre Isaac. Quem não é colorado, não entra no carro. Eu me criei ouvindo isso. Nós somos seis colorados. Por livre espancada vontade. Virou colorado. E a Maria, João? O que tu acha? Colorada. Ah, vai, 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 vai. E a consuleza. É, e a velhinha. Porque o consul do Inter deve ser o Fernando, né? Porque consuleza é mulher do consul, né? Agora, no Inter, tudo é o contrário. Lá, a consul é consuleza. Mas tudo bem, Vera Armando. Mas é engraçado, né? Ela se surpreende. Realmente, a minha família inteira é colorada. Ela tá feliz. Eu e a minha mãe somos as únicas gremistas. Mas isso tem uma explicação. Eu tenho muito carinho pelo Inter. Aliás, eu fico triste quando o Inter perde, porque o clima lá em casa fica péssimo. Então, assim, eu torço até seguidamente pra que eles ganhem. Menos o que ele não. Eu tô falando assim, a Fernanda Sirena, que tá de aniversário hoje. A Vera Armando, ela tá feliz com o resultado do Grenal. O Inter ganhou, goleou o Grêmio por 0 a 0. Aniversaria hoje, o General Tibau. Renato César Tibau da Costa, que foi comandante militar do Sul. O Vilton Araújo, que foi, vereador. A Fernanda Sirena, cantamos parabéns pra Fernanda aqui. Ex-Fernando. No programa. E ela tá, eu acho que tá aí em Miami, a Fernanda. Márcia Fernanda Costa Fiore, entre outros, né? Claro, o Enio Sandler, também de aniversário. A Rafaela Sirena, mais uma Sirena de aniversário. O Luiz Perri, de aniversário. O Denis Alessandro Zafra, de aniversário. E o nosso amigo da Coca-Cola, que é o grupo FENZ agora, o Luiz Fernando Carvalho de Márcio. E a minha sogra. Parabéns a todos, entretanto. E a tua sogra. Minha sogra, Noeli. Tu já parabenizaste. Faltou uma fotinho dela aí, vou ter que mandar a fotinho dela. Aliás, até não entendo porque tu não providenciou ainda. A pessoa também não entendo. Obrigado a todos. Desculpa. Obrigado a todas. Obrigado. Esse é um termo bem PT, né? Que o senhor todo adotou a todos e a todas. É ridículo, né? A todos e a todas. Mas, muito obrigado pela sua atenção. Retornaremos amanhã com mais um Pampa Debates. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Piscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E sistema Ossergs Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Ossergs Sescope RS. Ama é isso que está vivo. Aqui verdade. Para ver você crescer no Bencons.